Ele é bom ele dar uma olhazinha, né? Manda aí, manda um beijo. Tchau, Rafa, mandei seu recadinho e mando um beijo pra vocês. Obrigada. Tchau, Ju. Tchau, Lu, por virar a frente. Tchau. Tchau, Lu, por virar a frente. Tchau. Tchau. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei. O que eu fiz pra merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava assim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar. Tchau, Lu, por virar a frente. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Lu.